Oi gente, pra quem sempre quis ter Dima grátis no Free Fire, é muito fácil. Tá tendo aplicativo aí que todo mundo está resgatando. Dois milhões, dois mil, eu não lembro. E três mil, cem mil na conta de vocês. Então se vocês estão querendo aí, né, ganhar muitas Dimas aí. Porque pra quem não sabe, tá tendo que pagar e em nossa vida não é nada grátis. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês. Porque muitas pessoas querem ter Dimas, né, no Free Fire. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês. Espero que estejam muito contentes para aprender, certo? Então, ó, eu só vou mostrar um negocinho pra vocês. Que muita gente que comentou no Nobru, assim, como coloca a mão, a arma no lobby, na nossa mão. Você vai em Armas, nessa daqui, ó. Clica nela. Clica! Clica nela. Aí você clicou, você vai resgatar uma arma. E vai aparecer uma casinha lá, você vai clicar nela e pronto, gente. Você vai sair daqui e pronto, a arma tá aqui. Mas vamos pro que interessa, bora. De 48, tá? Aí eu já comecei a jogar bastante ele. Eu já descobri muito. E, ó, aí você pergunta assim, ó. Ah, mas como você sabe que é realidade, por quê? Você vai em Cumbra e Inter, e aparece esse daqui, ó. O ID da pessoa, e vai aparecer, acabou de resgatar, tralar e tralarar, diamante. Então, é verdade. E, ó, falta muito pouco. E eu vou, é só você clicar nesse negócio em alegar. E, ó, aí eu já tô com, é, falta pouco. Aqui você ganha receber pra, você recebe o quê? Você recebe isso. Pra trocar por Dima. Aí eu vou pegar. Pronto, eu já peguei. E eu vou pegar. Mais não. E falta bem pouquinho pra mim poder resgatar aí, né? E é isso. Você só vai jogando. E pronto, né? Só isso. Espero que tenha te ajudado muito. Aí, pronto. Resgatei. E aí, apareceu aqui que eu já coisei. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Bye. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.